Nesta terça-feira, às 9 horas da noite, tem River Plate Internacional. O jogo vai ser disputado no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. E é duelo de ida das oitavas de final da Libertadores. Te liga só que o jogo vai ter transmissão na TV fechada pela ESPN e no streaming pelo Star Plus. O Inter chegou às oitavas de final como o primeiro colocado do Grupo B. E o técnico Eduardo Cudê tem uma dúvida. O chileno Charles Arangues não participou do último treinamento em Porto Alegre e pode dar lugar a Campanharo. No ataque, o treinador indicou que pode colocar o Pedro Henrique ou o Luiz Adriano junto do Ener Valencia. Dá uma olhada no campinho na provável escalação do Inter. O goleiro é Rochê. Na defesa, Bustos, Vitão, Mercado e René. Johnny, Arangues ou Campanharo, Depena e Wanderson atuam no meio de campo. Alan Patrick e Ener Valencia formam a dupla de ataque. Já o River Plate chegou às oitavas de final da Libertadores como o segundo colocado do Grupo D. O time argentino tem um compromisso importante entre os dois duelos contra o Internacional. Nada mais, nada menos que o clássico contra o Boca Juniors. Dá uma olhada na provável escalação do atual campeão argentino. O goleiro é Armani. Casco, Gonzales Pires, Paulo Dias e Enzo Dias atuam na defesa. Aliandro, Enzo Pérez, Solari, Parco e Dela Cruz no meio de campo. Na frente, o centroavante é Beltrán. A programação do canal do AllSport no YouTube está imperdível. De segunda a sexta, sempre às 11 da manhã, tenho de primeira, que te traz todos os bastidores do mundo da bola com muita informação, opinião e a participação da reportagem do AllSport. Já às 6 da tarde, pinta o fim de papo, que é um debate que te mostra todos os pontos de vista sobre as informações daquele dia. Se você curtiu, me deixa o teu like nesse vídeo, te inscreve, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo e vai nos comentários desse vídeo para dar o teu palpite. Vai dar Colorado ou vai dar River Plate? Quem sai na frente nas oitavas da Libertadores?